Quer falar com qualquer pessoa? Quer perder a vergonha? Quer ligar o foda-se? Fala com todo mundo! Moça, tá muito sol, mas assim boa tarde, você vai ter um dia incrível Tchau Fala irmão, boa tarde Tá aparecendo no YouTube Falou Fala irmão, bom trabalho Obrigado Irmão, você vai ter um dia incrível hoje Boa tarde Boa tarde Só pra dar um bom dia pra todo mundo Bom dia, rapaziada Bom trabalho pra todo mundo As pessoas que talvez são as menos receptivas são as que mais estão precisando do seu bom dia É isso Galera, vocês mandam muito bem aí Boa tarde Tem um ótimo dia, rapaziada Você é o cachorro mais estiloso que eu já vi na vida Nada Fala Fala irmão, boa tarde Boa tarde Moça, é sério? Não, 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 é sério É sério Ela não ouviu Não leve isso a sério, ela só não ouviu Moça Foi isso Ah não, rapidinho Não, beleza Seu Cristo é um boa tarde Pode estar muito estiloso com essa charinha Obrigada Tá bom, obrigada Bate aqui, bate Tá bom Vambora Então é isso, cara Acostuma Relaxa Pode parecer um pouco descalibrado Mas é importante, cara Mesmo que você tá um pouco descalibrado As pessoas estão achando estranho Mas é um momento importante pro seu interno Agora é tu calibra Entendeu? Tu calibra E tu vai mais acertinho Bora E aí, Pedro Será que a gente consegue fazer um desafio agora? Qual desafio? Com alguém que estiver passando aqui? Sei lá Vamos ver se alguém interage com a gente na câmera É Tem uma moça vindo, hein? Moça Posso fazer uma pergunta muito rápida? Vem aqui rapidinho Rapidinho O que a senhora acha de pessoas Conhecerem outras pessoas na rua Do nada Assim, aleatório? Sei lá Sei lá? Interessante Interessante Então baixa aí Pessoal, o desafio agora Eu tô no andar de cima aqui do metrô de São Paulo E eu vou elogiar alguém que tá no andar de baixo Pra chamar a atenção de todo mundo mesmo Isso aí, pressão social Moça Amei seu cabelo E a gente te abre É isso aí, galera Tem que ser pressão social Vá em ação Você vai ter o dia incrível 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 Você também Você também O senhor também Vai vender muito Bom, sucesso Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Então pessoal O que vocês viram aí no vídeo Foi a minha forma De elevar a minha energia Eu tava até conversando com o Porto Com a galera Nós temos personalidades diferentes Nós temos energias diferentes E eu tenho essa necessidade De aumentar a minha energia Até eu entrar no flow Muitas vezes Se eu quero abordar pessoas Eu preciso disso Porque a minha energia A tendência é ser mais Mais tranquila Mais baixa Então eu começando A falar oi pras pessoas Começando a perder o senso do ridículo Cara Depois da terceira Quarta Quinta pessoa Eu sinto que eu posso falar Com qualquer pessoa Como é que é pra vocês galera? Então Eu acho que Pra mim também é assim Eu preciso falar com as pessoas Pra ir aumentando a energia E também é uma ótima forma De você Lidar com o julgamento externo E na realidade Não ligar pra ele Porque quando você começa A interagir com uma pessoa ali Uma pessoa aqui Falar ali Gritar e tudo mais Você começa a perceber Que o julgamento das pessoas Não interfere em nada Na tua vida E não tem porque você Não fazer as coisas Que você quer fazer Deixar de interagir Com quem você quer interagir Só por causa desse medo De ser julgado Ou do que as pessoas Vão pensar de mim O que na realidade Nem importa Eu me identifico muito Com o Consalta Porque eu tenho uma energia Muito elevada Mas eu não mostro ela O tempo inteiro Eu tenho uma energia Em que eu fico muito No state observador E eu preciso Em momentos específicos Aumentar essa energia E eu tava observando muito Quando o Consalta E o Porto Tavam abordando E assim Não tem segredo nenhum Não aconteceu nada Que você possa pensar Nossa Alguém sei lá Xingou eles Não Teve até o cara lá Do caminhão Que o Consalta Abordou ele Deu aquele toquezinho De mão De brother E lá na frente O cara buzinou de novo Para cumprimentar Tipo assim São pequenos toques Que mudam Às vezes O dia ali da pessoa Às vezes A pessoa tá num tédio Não tá indo bem Nas vendas Não tá tendo mal o dia E às vezes Só ser dado um elogio Ah, gostei do seu cabelo Ah, vem cá Boa sorte aí No seu trabalho Isso com certeza Vai mudar o dia da pessoa E vai te mudar também Porque não tem segredo galera As pessoas são sociáveis É claro que tem casos Extremos dos extremos Mas o padrão é Pessoas são sociáveis A gente chega nas pessoas Fazendo coisas simples Falando coisas muito simples E a gente melhora totalmente O dia dessas pessoas Então imagine se Por medo de julgamento Por medo do que as pessoas vão achar Você deixa de conhecer uma nova pessoa Você deixa de fazer uma nova amizade Você deixa de melhorar O dia de uma pessoa Faz algum sentido isso? Exatamente Uma baita geração de valor Mas pô, tu me diz aí Como que foi elogiar Lá de cima do metrô O pessoal que tava lá embaixo Tendo que gritar velho Qual foi a sensação? Então pessoal Igual o Gonçalves tava falando Ele é uma pessoa Que precisa abordar antes Pra ir aumentando a energia dele Eu por outro lado Não sou uma pessoa Que precisa fazer isso Óbvio que Se eu fizer também é bom Não é uma coisa ruim Deu uma pressão social Mas foda-se Mano Não julgamento Não tô nem ligando Porque as outras pessoas vão pensar Porque pô Eu tava afim de fazer isso Eu tava afim de entrar na brincadeira E falei Eu vou abordar uma pessoa aqui de cima Vou elogiar a pessoa A mina ficou sem entender nada Mas cara Eu tava controlando meu frame Apesar dela não ter entendido O que tava acontecendo Eu tava tranquilo Eu não liguei pro julgamento Das outras pessoas Aquele lance né Independente do resultado Se for positivo ou negativo É uma coisa positiva Porque gera aprendizado Então se você faz as abordagens Por mínima que elas sejam Além de gerar valor de certa forma Pra pessoa De uma forma externa Também gera de uma forma interna Porque o processo de desensibilização Da timidez De você não sentir tanto esse medo Entender que realmente cara Não há julgamento Ninguém vai sair xingando na rua Por falar um oi Por falar um bom dia e tal Você desensibilizar isso É um processo gradativo Tu tem que fazer inúmeras vezes Tu tem que se expor muitas vezes A essas situações Pra você gradativamente conseguir Se adaptar melhor Entender melhor Que isso não gera nenhum mal pra você Pelo contrário Gera muito bem Pra você Pra o seu desenvolvimento E também pras pessoas De forma geral É isso ai meu jogador Esses caras Eles não só sabem Mas eles fazem E essa é a nossa proposta pra você cara Sai de casa Conheça pessoas Desinstala o Tinder Vai realmente viver uma vida Pra prática E se divirta Um dos pilares do jogo Se divirta E outro recado pra vocês também Deixou aquele like no vídeo Se inscreve ai no canal Pra receber mais vídeos Tem no card ai Os vlogs anteriores pra vocês E na descrição aqui Tem o link do Telegram Faz parte lá Muito conteúdo Muita geração de valor E nos comentários ai também Não se esqueça De comentar o que você achou desse vídeo E o que você espera pros próximos Beleza? Valeu! Tamo junto! E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço